Sábado na balada A galera começou a dançar E com sua menina mais linda Tomei coragem e comecei a dançar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Venha, venha, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E com sua menina mais linda Tomei coragem e comecei a falhar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Venha, 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 se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tomei coragem e comecei a dançar